Hey você, você quer fazer a sua primeira maratona na sua vida ou você quer fazer um recorde pessoal? Assista esse vídeo. Júlio Moraes, o seu Ray Coach, responsável pela corrida inteligente. Galera, é o seguinte, para você fazer a sua primeira maratona ou fazer o seu recorde pessoal, você tem que ter algo em mente, muito claro. Para correr uma maratona, o mais difícil não é fazer os 42, mas sim é se preparar para os 42 quilômetros. Então separem aí de 6 meses a 12 meses para uma preparação bacana. Então no início da sua preparação, é interessante você melhorar a sua técnica com exercícios educativos, melhorar a sua velocidade, focar muito na velocidade e pouco volume, com treinos intervalados, treinos tempo run, treinos forte leg, tá bom? E melhorar o seu ganho de massa muscular. Interessante você ter bastante massa muscular no início da sua preparação. Nós chamamos isso de período de base. Quanto mais forte é a sua base, maior será a sua estrutura, o seu prédio, tá bom? Então aí de 2 a 3 meses, focando direitinho ali na base. Técnica, hipertrofia e velocidade. Depois, aí você começa o quê? Ganhar volume, tira um pouco da velocidade e começa a trabalhar bastante volume e resistência no treino de fortalecimento muscular. E coloque aí algumas provas treino. Períodos de base, 2 provas de 5K. Período que você está saindo um pouquinho da base, provas de 10 km, 2 provas de 10. Aí próximo ali do final da preparação, 2 provas de 21. Porque dessa forma, simplesmente você vai treinar a sua cabeça para suportar o estresse da prova. Julho, pandemia, não tem prova. Tudo bem, você pode fazer simulados, mas isso é muito importante para você conseguir aí bater o seu recorde pessoal numa maratona. Ou fazer a sua primeira maratona da sua vida. E procure um Nutri. Não adianta nada você ter uma Ferrari na mão e você coloca água no tanque de combustível. É nóis!